Olá, eu sou o Marcelo Taz, comunicador, e neste vídeo eu vou te ensinar técnicas de como falar para a câmera. Para começar, como falar para a câmera, especialmente esta câmera do celular, que a gente usa cada vez mais, você vai ter que escolher um lugar com boa qualidade de áudio. O áudio é a coisa mais frágil na hora de gravar um vídeo, especialmente vídeo para as redes sociais. Depois disso, é claro, você tem que escolher o ambiente, o lugar onde você está. Se possível, é um lugar que tenha a ver com o conteúdo que você vai falar. O conteúdo é o mais importante. Você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Vamos direto para o que importa. Como falar para uma câmera. Opa, liguei, já estou aqui nela, já estou gravando, e vou escolher um fundo. Eu estou gostando mais desse aqui, ó. Um fundo que tem esses tijolos, né? Um fundo que acaba virando uma textura. E agora vamos lá. Antes de apertar o botão para valer mesmo o meu vídeo, duas coisinhas. Toda vez que a gente vai gravar ou falar em público, ficamos muito nervosos, é natural. Não tem problema nenhum, todo mundo fica. E esteja no momento presente. Uma das formas de fazer isso é respirando. Porque é ali, no momento presente, que você vai estar inteiro para iniciar a sua comunicação para a câmera. Uma última coisa antes de apertar o botão. Aquecimento de voz. Você vai fazer uma vibração com a língua no céu da boca. É uma coisa assim. Eu respirei e deixei todo o ar que eu respirei sair com essa vibração. Isso que você fez já lubrificou totalmente suas cordas vocais. Além de tudo, te ajudou a se colocar no momento presente. Então é o seguinte. Falar para uma câmera, que é essa daqui, a câmera do telefone. Olha, está vendo ela aqui? É muito diferente de falar para uma câmera que está muito longe de mim, aquela que está ali. Que geralmente é uma câmera de televisão. Quando falamos na televisão, nós falamos de uma forma muito grande, né? Falamos, e atenção, daqui a pouco, no próximo bloco. É uma fala muito, num tom mais exagerado. Quando a gente fala num vídeo que eu estou gravando num celular, que provavelmente vai ser usado numa rede social, eu tenho que falar para uma pessoa. Eu estou falando para você. Quando nós falamos normalmente, que é o que está acontecendo aqui agora, nós variamos o ritmo, o tempo entre uma coisa e outra, o volume. Eu, às vezes, falo um negócio assim, cara, eu não sei mesmo. Isso é o que acontece quando você fala para uma câmera. E não para muitas câmeras, como essas que ficam espalhadas por aí. E aí, curtiu? Tem dúvidas? Claro, deve ter. Falar para a câmera não é fácil, não. Isso é só um exercício. Você pode deixar as suas dúvidas aqui nos comentários. E o link para o meu curso de como se comunicar com eficiência e agilidade na era da aceleração está aqui na descrição. Vai lá. E aí, o link para o meu curso de como se comunicar com eficiência e agilidade na era da aceleração. E aí, o link para o meu curso de como se comunicar com eficiência e agilidade na era da aceleração. E aí, o link para o meu curso de como se comunicar com eficiência e agilidade na era da aceleração.